Música 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 Primeiramente boa tarde Tô ouvindo meu, tô ouvindo Cheguei agora no final Da fala dela Você é estudante, tá? Estou estudante aqui no IEP Você mora agora do bairro? Eu moro agora E assim, acho que todo Negro A maioria deles sempre teve aquela Cisma que acontece geralmente No colégio, nas primeiras experiências Da gente A minha experiência Não foi aquela coisa Da época Hoje em que tudo foi tão forte Ou que não deveria ter sido pra mim tão forte Essa é que começa com as brincadeiras de criança A amizade, por exemplo Aconteceu que Nos grupos de amizade Dá pra ver Principalmente agora No IEP Que é sempre Branco com branco Ou pele clara Que eu não considero Meio branco Pele clara com pele clara E aí eu não vejo Que haja um endosamento maior Que negros e branco Acho que essa discriminação Aí é muito forte E a questão também dos apelidos Os piores apelidos, as comparações Sempre dizem Nós que temos A negritude nas veias E isso Me incomoda Às vezes Mesmo em todas as ocasiões A gente que vê A discriminação Muitas vezes a gente tá falada E de que não viu Que não percebeu Que não é E isso foi o que me indignou Desde a infância E que ainda acontece muito Às vezes Indiretamente Inconscientemente As pessoas Já tem essa Descrito Já da cultura mesmo De discriminação Ah, eu não discriminei ninguém Mas eu não discrimino negro Mas eu não fico com ele Eu não discrimino negro Mas eu não gosto de ficar perto dele É, cede Parece o que E eu acho que Não, eu não sei o que é possível Mas são essas expressões Que levam a me inscretionar E que me estressam Às vezes Como é que eu não gosto de negro E tenho tais habitudes Aí eu acho que a escola Estou aqui Aqui no Ier Principalmente na minha sala Estão observadas De um negro Como eu Três pessoas Três a um Seriam muitas Numa sala de 46 a um E eu acho que o que me indignam é isso ainda As estatísticas O interesse político ainda Que eu vejo que é muito bom E que deveria mudar A partir de atitudes nossas De valorização do meu cabelo preto Valorização do que eu quero vestir Ah, nem me pode vestir vermelho Eu gosto de vermelho Eu não estou de gosto Estou mais despojada Mas eu gosto de ser o que eu sou Valorizar a minha cor Isso é o final da vez Boa tarde Saudações Boa tarde Filosórias Peço a audiência Dois mais velhos Dois mais novos Sou Marca Almeida E atualmente Eu sou coordenadora Do movimento negro Unificado Do estado de Pernambuco Também da Coordinação Nacional Do Fórum Juventude Negra E aí quando A minha querida Corrã Me antecedeu Eu lembrei sim Da minha infância E da minha adolescência E a minha juventude Até antes Até antes Não Até agora Também é assim É dessa forma Que de fato acontece A risadinha A piada O desvio da calçada A gracinha O como você deve se vestir Quem é bonito Os concursos Que é o que mais nos fere Quem é a rainha do milho Quem é a cinderela Quem é a preta de neve Quem é o tipo de beleza Por que eu sou feia Por que eu não sou escolhida Por que eu também não tenho amigos Por que eu não sou convidada Para as festas Por que eu não tenho namorado Namorada Por que eu não posso vir descalça Na minha sala de aula Por que eu não posso usar meu turbante Por que eu não posso usar minha roupa vermelha Ou minha roupa branca Então todos esses fatores Hoje está comprovado Que além de ferir Defere, dói, machuca muito E aí a gente não entende Por que esse aluno É revoltado Por que é da agressividade Por que é da rebeldia Por que esse menino Ou essa menina É isolado E também não entendemos Principalmente Na perspectiva da evasão escolar O que é que acontece Que esse aluno não está Não concluiu Eu era um menino tão bom A gente estava com os professores Mas era tão bom Mas a perspectiva É que a criação dos generados Não seja somente Para a formação de professores Mas é para a eliminação do racismo Porque esse racismo Não é só do aluno perante ao aluno Mas é do livro didático É dos professores Para os próprios professores Isso Quem já foi em sala de professor Já ouviu a piada Isso Esse professor já vai fazer Hoje é o dia da onda macruma Esse professor não gosta da coisa A risadagem Quem já não viu Desde a merendeira O próprio vigilante que abre a porta Então Essas discriminações Que passam muitas vezes Na invisibilidade Do contexto Pedagógico Que afasta Que dói Que não aceita Muitas vezes É uma aula de história Nós estamos cheios ali Que alegria Já vim contar Mas não serve essa história Não cabe nele Agora não Depois você fala Essas são as formas Surtis de calar E aí a gente se cala de uma vez Para sempre Quem consegue E tem a salvaguarda De voltar E ser resgatado E aí eu volto mais uma vez A quem o movimento nele Conseguiu Salvar E que hoje Está ali Dado em 10 mil Que a gente precisa dos professores Para salvaguardar A nossa ausência A nossa sexualidade E a identidade Pode chegar onde eu cheguei Mas a quem não foi salvo Está aí Nos cemitérios servindo de cadáver Hoje o Brasil É o país que mais mata jovens negros Recentemente Quem viu o jornal De um jovem em situação De rua Que foi semelhante A cidade do Recife Em barro de boa viagem E é tão natural Que a gente não faz mais nada Então é esse tipo de questões Que nos calam E quanto mais Nós temos adjetivos Mas pior fica a situação Se eu sou uma negra Lésbica Danosa É melhor me passar por aqui Se eu sou um negro gay Minha vida rebocou Se eu sou uma negra Pessoa com deficiência Não queira saber Não queira saber Então cada questão E aí Sobre a mais uma vez Para nós mulheres Eu entendo o que cumprindo Porque isso é verdade Isso não é brincadeirinha de sala de aula Isso não é a historinha Isso é o que acontece É real Tem que estar assim ó Dentro dos Os psicólogos aí Com essas dores e mágoas Que a gente não confere Eu acho que é nessa perspectiva Que nós temos que mudar esse quadro Não só a formação Mas também essa autoestima Essa identidade Fazer com que esse jovem Seja protagonista de sua própria história E poder sobreviver Para poder contar essa história Porque a nossa jovem filha Está morrendo E ela quer viver Eu me chamo Janine Cunha Sou estudante da UFG do Instituto Social Participar aqui do PEC O PEC é um programa Que conta com 12 alunos de vocês Que tem uma perspectiva maior Trabalhado em cima e em extinção Então, acho que durante o ano de 2010 2000 anos Nós trabalhamos um pouco Com a questão da identidade A questão do racismo Um pouco também com a questão da escola E a gente foi desenvolver algumas pesquisas E apresentá-las As escolas No caso Nós trabalhamos especificamente duas escolas Que é a escola da Prada E a escola normal A escola normal Nós fizemos um ensino de maior Já que a gente tem sido Preparados professores A gente vai trabalhar Com o ensino infantil Então, nós procuramos levar alguns temas Como a mexer do racismo A desigualdade Desse mito da democracia racial E foi muito interessante Porque a gente percebeu Como está sendo formado esse professor Então, tirando as brincadeiras Essas piadinhas que as colegas falaram E realmente é isso mesmo A gente percebeu Que mesmo tratando temas Desse nível De alunos Ainda assim na sala de aula A gente falou um pouco do tema A gente viu o caso De piadas para esse setor Então, é algo que as pessoas Às vezes, bastante percebidas Então, aquilo que você reproduz Aquela brincadeira Aquela piada que você ri Que isso vai se reproduzir E se legitimar Mas, o que eu queria falar primeiro É falar um pouco do tema na mesa Que eu acho que é interessante É você pensar um pouco Essa aplicação dessa lei E você ter um estudo Do ensino médio De estudar a história afro-brasileira E você pensar um pouco Que isso é importante Para a formação dos nossos jogos A gente tem na mídia Um dos totalmente pontos Do sistema de fotos E você tem dados positivos Que essas fotos Foram implantadas E teve bons resultados Como o caso Por a questão dessa Estadual da Bahia Que a gente fez uma pesquisa E eu percebi que lá A mesma maioria da população Sendo negra Seria uma maioria Branca dessa universidade Então, como assim? E a gente percebeu Que com a importância desse sistema Principalmente com as políticas De permanência Que eu acho que isso É mais importante Você teve essa dificuldade Essa desigualdade Amenizada Então E nós também Levanta essa discussão Até para o encontro Do NAIAB do ATV Nós estamos pensando Essas políticas de cotas Como políticas No caso Amigenciais Na verdade Que bom seria Se a gente não precisasse disso Se fosse que nós Tivemos um estudo Igualitário para todos Que nossa sociedade Não fosse garantizada Mas infelizmente A gente não conseguiu Então A pergunta que eu queria falar Para o professor Ele Que teve essa questão Da plantação Do sistema de cotas Agora na UFPB Eu queria Ver como é que a UFPB Está pensando Essa fula aqui De permanência Porque no caso Da UERJ Da UFPB Que foram as primeiras Universidades da UFPB Acho que em 2002 Em 2003 Foi a Universidade Que plantou primeiro O sistema de cotas No caso da UERJ Por força Fora Não foi uma coisa Da Universidade Que decidiu fazer E se ter a política Mas no caso da UFPB Sim A UFPB Se reuniu E decidiu implantar esse sistema E eu percebi Que as políticas de permanência Elas foram Importantíssimas Para esse movimento Do aluno Para quem não vai cair vazão Para que esses alunos Continasse estudando E tivessem notas Tão boas Ou menores Do que os alunos Que não entrassem por assistência Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Muito obrigada Eu souberia aqui O mesmo professor E Esse é o que eu sofri Para vocês Na escola principalmente De A maioria dos boys Sei Brancos E você chega na escola Chegou o Cris Que é O problema Todo mundo é do Cris Só ele é preto Na escola E tal E escutava essa pianinha Toda hora E até Recentemente Aconteceu um caso De Eu danço break Eu danço hip hop E eu estava Escutando música E curtindo meu som Mas sem dançar Só aquela batida de cabeça E tal E chegou Um O coronaví de turbo Olhou pra mim E fez Ei macaco Desse que aqui não é lugar Dançar não Isso na frente da galera Todo mundo começou a rir Beleza Cada um é bom que precisa Boa Não ligo pra isso Porque Pra mim velho É pra quem É simples Desculpa a palavra Mas são pessoas Que não tem cultura Pessoas que Não sabem viver Que acham Que o mundo é deles E vai dominar Tá ligado Pra mim São pessoas Que não são nada Nada mesmo Não é só com pessoas Negras Mas com deficientes Com pessoas De todos os tipos São pessoas Que não Pessoas que não Não sabem Nada da vida Que acham que sabem demais Então tipo Sobre preconceito Não ligo Não ligo mesmo Se quiser falar Ligo Fala aí Beleza Eu gosto da fratura Pra mim Isso é babaquice É ser babaca É ser viola Então Quem tem preconceito aí Firmeza Sai da tua vida aí Que eu to na minha E pra mim eu to muito bem Sou negro Danço meu break Curto minhas músicas E tal Curto rock e escambau Eu gosto Eu sou assim Ninguém vai me mudar não Então pra mim Desculpa Dizer mais uma vez É ser imbecil É ser imbecil mesmo Porque você vai Aplausos E você vai saber O mundo de outra forma Porque tem muita coisa Pra aprender aí Valeu Gente É Em primeiro lugar Eu queria Falar pra vocês Que nós temos que discutir cotas No mercado de trabalho Não é? No último encontro Da juventude negra Lá em Lauro Freitas Lauro Freitas Não é? Isso foi uma questão Central Nós temos que discutir cotas Não é? Não tem que fazer Uma universidade Há uma pesquisa Lepê Eu peço permissão Eu vou fazer com você Eu peço permissão Porque Lepê É uma grande autoridade moral É muito intelectual Para falar do povo negro No nordeste Como psicólogo Jornalista Eles têm uma trajetória Brilhante Na luta pela promoção Da igualdade racial Por isso que eu peço permissão Eu peço permissão Para Lepê E peço permissão Também para Vandinho Carvalho Que vem desde 79 Nessa luta Né? Inglória Difícil Mas que tem dado Muito prazer pra gente Porque como diria O Ilê Aê A minha vida é uma batida forte Tamborizou No Ilê Aê E minha alma é uma festa negra Um ritual de amor e prazer Isso Aê Vovô Há uma pesquisa Do Instituto Interamericano Pela Igualdade Racial Que revela Que nas grandes capitais brasileiras Recife São Paulo Porto Alegre Rio de Janeiro No mercado de trabalho Na tipologia das relações raciais Como diria Charles Burry Gosto muito dessa expressão Tipologia das relações raciais Nós negros e negras Nós ganhamos os salários mais baixos E ocupamos os empregos subalternos Né? E nessa pesquisa Não é? Os brancos trabalham em média 42 horas semanais Nós negros e negras Trabalhamos em média 44 horas semanais Embora a raça negra Trabalhe mais Como vocês percebem No entanto Na distribuição Da massa salarial Como vocês percebem O racismo Ele Acaba Não é? Subtraindo Do negro A sua dignidade E explorando Né? Já que ele acaba Ganhando menos Em relação Em relação Aos trabalhadores Nós temos aqui no Brasil É uma pesquisa científica Do Instituto Interamericano Pela igualdade racial Quantas professoras negras Estão aqui Estão aqui Representando a instituição Estão Então Além do senhor Além do senhor Para que eu não Para que eu não Para que eu não possa me alongar muito Porque eu sei que tem gente Que ainda quer falar Por que é que nós Reivindicamos cotas Dentro da universidade? Porque a universidade Vou falar de uma forma bem simples Não é? Porque aqui tem muitos jovens Eu tenho que ser, né? Bem claro Legível para essa Para esse público Que eu tanto adoro Por que é que nós queremos cotas? Porque o Brasil sempre teve cotas para brancos E ninguém disse que era imoral Ninguém disse que iria romper com o critério da América Na classe acadêmica Nós sempre tivemos cotas para brancos aqui no Brasil, né? E eu não vejo a mídia A Veja, por exemplo Que é uma instituição Que comparte as cotas de forma veemente aqui no Brasil Chegando inclusive a comparar O sistema de cotas com o nazismo Eu não sei se vocês lembram Quando saiu aquela polêmica, né? Dos gêmeos, né? Um foi admitido na UNB E o outro não entrou no sistema de cotas da UNB A Veja se apegou a esse detalhe E outros meios de comunicação As elites logotécnicas, né? Extremamente eurocentristas, racistas Tentando, né? Desqualificar o sistema de cotas da UNB Dizendo que aquilo era inconstitucional Que aquilo era uma divisão racial Que aquilo era importar um movimento racial Que só existia nos Estados Unidos Inclusive chegando o pessoal, repito A comparar o sistema de cotas no Brasil Com a política nazista criada por Hitler, né? Lá na Alemanha nos anos 40 Vejam, vejam, né? Como o poder da mídia é malérico Ele é extremamente, né? É cruel No sentido de querer fazer a cabeça de vocês Para que a gente não tenha solidariedade Não compreenda, né? A importância social e histórica, né? Da gente ter dentro das universidades Com a maior presença de negros Não apenas na graduação, Marcos Mas temos que ter cotas na pós-graduação Como na UNEB Não é? Então, eu concluo minha fala Falando que as cotas para os brancos Que eu me reportei Ela existiu durante 20 anos aqui no Brasil Não é? 20 anos durou o sistema de cotas Através da lei do boi Que o professor Chávez não citou Eu queria que na fala dele, se for possível Ele fala um pouquinho sobre isso Dessas cotas Dessa muita afirmativa Que o regime militar, né? Em 68, como você bem conhece Criou para agricultores pobres Para filhos de agricultores pobres No entanto, pessoal Essa lei foi ressignificada Os agropecuaristas, né, DP? Os grandes fazendeiros, não é isso, professor? Se apropriaram dessa lei E através de gerências políticas, né? Através, né? De práticas políticas, né? Que nós já conhecemos Da corrupção, né? Se apropriaram de uma lei Que era para beneficiar os agricultores pobres, né? Do Brasil Filhos de agricultores pobres E acabaram, né? Usufruindo dessa lei Nas faculdades de veterinária E de agronomia Essa lei foi criada, Carlos Henrique Em 68 E ela acabou em 1985 Vocês viram algum meio de comunicação dizer que era injusto? Vocês viram alguma matéria De algum jornalista dizer que aquilo iria piorar a nossa universidade pública? Não sei Eu... Desconheço Mas, enfim Com relação à polícia, Marco Eu tenho que falar Porque eu estou na Paraíba Enquanto representante do povo negro em Campina Grande Eu tenho que falar dessa questão que Marta levantou Né? Se negros estão morrendo todos os dias Por falta de assistência Por falta de políticas públicas Nas periferias Lá De Recife Ali no Morro da Macaxeira No Alto do Zé Pupinho Aqui na Paraíba não é diferente Lá em Alagoas É o segundo estado na Paraíba É... No Brasil Onde se mata mais negros É isso? Segundo o relatório Último mapa da violência do Ministério da Justiça É isso? Para cada branco que morre de forma violenta em Alagoas Morrem 15 negros Jovens Negros Entre 15 e 24 anos de idade A Paraíba Ocupa o primeiro lugar no ranking No assassinato De jovens negros Para cada jovem branco Que morre de forma violenta Na Paraíba Morrem 20 Jovens Negros Aí eu pergunto Cadê os vereadores hoje aqui, Carlos Henrique? Para ouvir as nossas demandas Cadê os deputados estaduais Para ouvir hoje aqui As nossas demandas Não se sustenta moralmente O Brasil não tem como sustentar moralmente Nem o governo Ricardo Coutinho Que não faz nada Para a juventude negra Eu quero que alguém aqui Eu desafio qualquer pessoa na Paraíba A dizer para mim Esse governo estadual que está aí Né? Ou qualquer outra prefeitura da Paraíba Tem alguma política pública Para a juventude negra Não tem É Porque não tem É Não tem Não tem Não tem Não tem já colocou a atividade que se colocou a extração como uma ideia de nosso ser paraíba. Você não entendeu o que a colocação. Eu disse que não há políticas públicas na questão do extermínio da juventude negra na Paraíba em nenhuma prefeitura na minha concepção política durante a minha trajetória de mais de 21 anos de ativismo negro na Paraíba, eu tenho visitado vários municípios, dando a formação continuada no que diz respeito à implementação da lei 11.645 em Conceição do Piancó em Esperança em Monteiro em Poité, em Cabaceiras onde eu estive recentemente. Ontem eu estive em Sumer, numa mesa redonda na Universidade Federal de Campina Grande e eu venho dialogando com o poder público com relação por exemplo, a essas políticas públicas para a juventude negra que é isso que eu queria que você entendesse e não existe. É uma temática, aliás, que não faz parte da agenda dos governantes. Não faz. O Brasil vai ter que enfrentar isso. Repito, moralmente é insustentável para Dilma, para o governo estadual, para o Estado brasileiro diante do mundo. O que é que o brasileiro vai dizer? Que aqui nós temos a CPI, por exemplo, que é um ministério que é muito competente na minha concepção, em fazer seminários. Em fazer seminários. não é? Agora, quando a gente vai para as periferias, eu falo isso com autoridade, porque eu fiz outra consciência negra lá no Pedregal e eu chamava, por exemplo, a academia e a universidade e ela não vai. É bom debater aqui, pessoal. Eu acho confortável o ambiente confortável, muito bonito, muito saudável, por sinal. Eu agradeço pelo espaço que o pessoal me concede. Mas eu queria que esse encontro, os próximos encontros da Malungos fossem estendidos também para alguns bairros de Campina Grande, onde a juventude negra está morrendo, como no Araxá, Pedregal, Catugueira, Ramadinha, nos chamados, os intelectuais que tratam com a segurança pública chamam de bairros vulneráveis para esconder que a vulnerabilidade lá na periferia ocorre, sobretudo, com a juventude negra. Isso não é dito, muitas vezes, nas estatísticas, nos discursos oficiais das políticas públicas dos governantes aqui no Brasil. Enfim, com relação à polícia, há uma canção de Gogue, eu gosto muito de Rectos, o Genival, o Gogue, e ele diz assim, no Brasil competo, policiais pelas periferias praticam perversidades. No Brasil, só para concluir, Carlos, de cada quatro brasileiros que a polícia mata, três são negros. então, a polícia brasileira, então, a polícia brasileira, eu sou historiador, falo com conhecimento científico, faço pós-graduação em história e culturado brasileiro, tenho legitimidade, respaldo científico, não só através dos conhecimentos que eu adquiri na militância, no movimento negro, é por isso que eu queria que os professores, mais professores, acadêmicos ou não, entidades públicas, respeitassem a balungos, respeitassem o movimento negro do povo negrano, que tem 26 anos de história, porque sempre nesses fóruns aqui, a gente fala, inclusive, para plateias vazias. Sempre nesses fóruns do povo negro, a gente fala de negro para negro, porque tem muitos que administram o governo, os agentes públicos, que tem tempo, paciência e agenda para ouvir, eles, só eles, mas quando a gente bate na porta deles, eu, por exemplo, com todo o respeito que eu tenho a fala dela, mas eu passei seis meses para conseguir trazer Charles Bull à Campina Grande, com todo o respeito da sua fala, mas só eu sei o que eu sofri na Secretaria de Cultura e de Educação para trazer uma das maiores autoridades do mundo em história da África, em história do negro na América, doutor em etnologia, doutor em ciências humanas pela Universidade de Paris, o professor Charles Bull. Passei seis meses para conseguir um cachê de R$ 1.500, a passagem de avião com a UFB e o hotel com a Prefeitura de Campina Grande. Isso é imoral, isso é vergonhoso, porque só por 13 e por Campinense, a Prefeitura dá R$ 600 mil todos os meses. É R$ 300 mil para o 13 e R$ 300 mil para o Campinense. Mas quando é para o povo negro, muitas vezes só sobram migalhas. Isso ocorre no campo. E nós não temos que aceitar migalhas, porque foram os milhões de africanos que saíram lá, que foram importados, sequestrados, lá da mãe África, de quatro, seis ou até dez milhões, como fala Rochabombo. Esses africanos que apontaram aqui no século XVI são eles, como diria Henrique Cunha Júnior, os construtores, da maior parte das nossas riquezas materiais e simbólicas. Porque os africanos que apontaram aqui eram filósofos, eram generais, eram desenhistas, eram pintores, eram arquitetos, eram pedreiros, eram agricultores. Então, me parece, Carlos Henrique, que nós temos que... claro, 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 não sei. Me parece, Carlos Henrique, que... que... esses... que essas marcas políticas, esses governantes, ok, deram apoio. Mas eu queria que isso que eu disse agora, eu queria debater com eles. que estavam lá 15 anos, né, tendo alunos predominantemente brancos, a UFDB em dois anos já mudou um pouquinho de cor. Olha, eu sou professor da universidade há 18 anos, pra mim isso é um avanço. Então, eu tenho que acreditar nesse projeto. até porque a demanda do movimento social, né? Então, a universidade já está precisando ter. Então, é rio automático pra cotista. Interessante. É um pequeno dado. Pelo menos, é... gera que... gera que o estudante cotista ou na biblioteca é um centro de ensino. Uma pequena medida, mas isso é gestão, isso é gestão. É... 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 conta pra livros, livros por neado e livros pro estudante cotista. Então, de repente, tem a cada simeta, vai ter direito a 4, 5 livros. Percebe? Então, esses pequenos, pequenos atos de gestão vão tornando eficaz uma lei. É isso que nós precisamos, digamos, apostar e... e... e ter... digamos assim, acreditar e... por isso que eu... a minha fala foi mais em função do gestor. é porque nós temos situações em que o gestor não pode ficar pensando na universalidade da lei. É preciso que essa lei seja eficaz no sentido e que também ela é feita para produzir igualdade na desigualdade, como diria Boa Ventura. Então, isso é importante, a gente ter essa condição de lutar pela permanência. Algumas universidades estão melhores, a nossa, infelizmente, ainda está caminhante, quer dizer, está no início dessa coisa. No primeiro ano, batalhamos muito, o Maneuzei acabou de dar a nossa experiência, e não conseguimos quase nada. A universidade não conseguiu sair daquele viés universalista. IPBIC, Prolicem, Probex, esses programas e projetos editais que permitem que o aluno tenha bolsa junto com os projetos dos professores. Então, é difícil essa polícia. É difícil ela permanecer. É outra coisa que nós vamos ter que abrir. Residência universitária para cotistas, automático, RU automático, Xerxes automático, até nós conseguimos assim, condições efetivas de permanência. E só para fechar a questão do cara de rico, quer dizer, eu sou um crítico do mundo espalhinho brasileiro. A verba da 8 de manhã eu tinha uma questão dos editais. O problema do edital é isso, ele é pré-selectivo já em uma sociedade tão desigual como a nossa. Então, ele seleciona já os selecionados. Agora, como disse o palestrante da manhã, é melhor do que aquilo que estava. O cara chegava lá politicamente e falava fulano que vai votar em mim, dá para se ir tanto. nesse ponto melhorou. O editado é mais republicano, é mais democrático do que a política que tínhamos. Evidentemente, está longe de ser a ideal. Por exemplo, o nosso nó é o município. O nosso nó é o município. Quer dizer, em que há corrupção nesses municípios com verbas municipais, com verbas estaduais, com verbas federais, é inimaginável. O que dá na mídia é 5%. Isso é recurso público, na verdade. Poderia estar sendo feita qualquer ação para tornar efetiva a lei da obrigatoriedade da história da África e de uma educação de combate ao vacino. Claro que é difícil fiscalizar o município. O próprio MP, que é uma instituição, digamos assim, honrosa desde 88, o Ministério Público, tem sido progressista em várias situações no Brasil, não consegue, tem limitações imensas para, digamos assim, fazer com que essa verba pública seja, de fato, destinada àquilo que lhe é devido. No caso, aqui estamos falando de uma educação de combate ao racismo e de uma educação plurirracial ou multirracial. Para não me estender muito, quer dizer, como nós podemos melhorar o município? Se nós conseguimos efetivar a lei dos municípios e essas verbas que, de fato, forem para uma melhoria da educação e para ações de combate ao racismo, certamente nós estaríamos também melhorando o município. E o município com um loco de cidadania, de republicanismo, de comunidade, em que o dinheiro não seja gasto justamente na comunidade. Mas, infelizmente, o nosso municipalismo que piorou, inclusive, depois da Constituição de 88, que basta uma vila e que é um político importante virou município, sem as mínimas condições, cria-se uma Câmara de Vereadores com 10 e os recursos do município ficam todos para os políticos, para os fins, para os meios, não para os fins. Então, acho que nós precisamos repensar o municipalismo, inclusive sabendo que esse municipalismo está enterrando a lei 10.639. Então, nós devemos discutir a lei educação e a educação do combate ao racismo, mas também interrogarmos o município, esse gestor municipal, essa Câmara Municipal, essa comunidade que vota o ano todo e nós estamos levando para o ralo que aqueles recursos seriam nossos. Então, essa é a minha fechamento. em relação ao vestibular, o curso é o modelo que a atuação com o professor do pedagogo, o professor do professor do pedagogo é na rede municipal e no instituto fundamental, é uma questão básica. É lá que estamos empenhados, já sabemos, propagando, com essa remática de uma lei e a implementação da lei e também nos estudos da questão dos documentos oficiais da escola, de projetos pedagógicos. É lá que nós estamos também na formação de educadores organizando e fazendo o que é a escola, todos da escola, sempre, e vão repartir, reorganizar e fazer esses documentos oficiais da escola. Eu vou deixar a minha fala para nos próximos meses eu colocar mais alguma questão. para nos próximos meses a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto